Boa tarde, boa tarde pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu tô novamente aqui na floricultura Mega Plantas da BR. E aí, sempre tem alguma coisa que a gente não viu ainda, eu vou passar para mostrar para vocês, compartilhar com vocês as belezas daqui. Não vou mostrar só suculentas não, tá gente? Vou mostrar as coisas que eu achar bonita aqui e vou compartilhar com vocês. Vamos lá comigo fazer esse passeio? Hoje é dia de passear, tô de passeio, já fiz uns outros vídeos em outros lugares bonitos e vou compartilhando com vocês, depois eu vou postando. Tudo aqui é muito lindo, olha. As canteiras de beijos que eu já vi. Eu vou postar aqui, já mostrei. Essa daqui eu não sei o que que é. Olha. Essas eu acho que são as petunias, ó. Olha cada canteiro bonito. Aqui mais petunias. Tá vendo, gente? Não tem como mostrar só suculento. Tem muita coisa linda. Seria egoísmo demais, né? Olha essa daqui, que coisa maravilhosa. Parece uma black print, mas ela é diferente. Tá vendo? Olha essa. Então, hoje eu não vou focar em preços, tá? Eu não vou ficar me atentando a mostrar preços, não. Eu só vou mostrar a beleza mesmo. Vamos caminhar agora para o outro lado. Aqui é bem grande, bem grande. Tem a parte externa aqui, que fica na rodovia, né? Que tem os cactos, que eu já mostrei uma vez. E lá dentro, que é bem grande, o espaço da floricultura. Então, eu vou entrar com vocês e vou mostrar lá dentro, tá? E aqui, como que é uma rodovia, aqui, ó. A gente tem os barulhos aí que a gente não tem como evitar. Olha só, tem muitas suculentas nos tronquinhos. Aqui, olha que linda essa bacia. Eu não sei que suculenta é essa. Olha a maravilha. Eu amo essa gordinha, gente, mas não sei qual é. Aqui tem mais. Olha que coisa fofa. Parece uma crássula, né? Mais suculentas aqui. Aqui mais na frente tem uma mauna, ó. A pálida. Olha os eônios. Tudo aqui no tempo. Eu não sei se eles fazem as regas constantes, né? Aqui fora. Não sei. Não perguntei isso. Essa daqui, olha só. Eu não tinha ainda visto essa bacia de... Embricata. Eu creio que é Embricata. Tem uma outra bacia bonita ali também, ó. Deixa eu dar a volta aqui pra gente ver. Cada vez a gente descobre uma coisinha a mais, olha. Isso aqui só na parte externa, por enquanto, hein? Pra vocês terem uma ideia. Olha aqui. É a Portulaca Variegata. Lindíssima, gente. Olha. Lindíssima. Esse tacho grandão aqui de calanque, ó. Essa branquinha aqui, que eu não sei qual é, mas eu acho tão bonitinha. Muito linda. Aqui tem mais vasos. Esse daqui eu já mostrei da outra vez. E agora eu vou entrar com vocês, tá bom? Ó, aqui eu acho que é a Portulaca. E aquele que eles chamam de bálsamo, né? Uma bacia grandona de... Fantômes. Aqui, olha. Discretinho, mas belo. Alguns reduns bronze. Essa aqui eu não sei qual é, com algumas folhinhas secas. Vamos ajudar, né? Vamos tirar aqui. Desse outro lado tem, olha só. Tem uma aqui que está toda com... Hache floral. Que linda, tá vendo? No tempo. E essa é daquelas que tem pruína. Olha que bonito esse cenésio. Lindona, né? E aí, gente? Pois é, meu vídeo parou aqui. Não sei se eu vou conseguir juntar os dois. Vou entrar lá na floricultura, mostrar só mais algumas coisinhas pra vocês e encerrar, tá? Porque parece que tem dia que as coisas não querem dar muito certo. A gente faz uma vez, duas vezes e não funciona porque não é pra fazer. Então, vou mostrar mais um pouquinho aqui. Já que eu estou aqui. Aqui tem algumas begônias. R$30,00 o vasinho desse cenésio. Cenésio azul. Vou mostrar um ripsales aqui, que eu achei muito bonito. Olha que lindão esse ripsales. Eu não apreciava muito não, mas depois quando comecei vendo os canais das meninas aí, olha só. Que coisa linda. Muito lindo, né? Vou começar a me apaixonar também. Então, vou fazer uma panorâmica aqui bem rápido. Tem muitos vasos, muitas coisas bonitas. Olha, muitos enfeites. Deixa eu ver o preço aqui pra vocês. R$35,00. Esses daqui são R$45,00. Olha, tem animais. Um jardim enfeitado é muito bonito. Não é? Os sapinhos. Olha os sapinhos. E aí, eu vou dar a volta por ali. Olha, aqui tem essas... Acho que é pitônias, né? Pitônias. Aqui, olha que lindinho esses vasinhos. Eu não sei se é crássula. Esse amarelinho, que lindo. Esse aqui parece o maquinói, ó. Esse é do maquinói, mas está escrito outro nome. Musgo. Esse aqui também está escrito musgo. Aqui em cima são as begônias. Ó, muito lindas. Tá vendo? Aquela locácia, ó. Cara de cavalo. Samambaias. E aí, gente. Eu não vou me prolongar mais, porque... Eu já recarreguei a bateria do telefone um pouquinho. Para mostrar mais um pouquinho. Tem orquídea, ó. Mas de orquídea eu não sou... Sem nada, né? Nada, 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 nada. Então, não posso nem falar. Não vou me delongar muito. Vou mostrar só mais algumas coisas aqui. E aí a gente encerra. Tá bom? Ali tem muitos enfeitos também, ó. Bases para decoração. Olha que maravilha. Essa aqui eu tinha lá em casa, ó. Uma begônia. Eu não consegui cultivar. Mas quem sabe, né? Das próximas. Aí, 25 reais. As begônias pequenininhas. Tem muita coisa linda. Mas como eu estou tendo problema com o celular. Aqui as calandivas. Ó, 8 reais. As calandivas também, que são lindas. Então, eu vou finalizar lá fora. Aqui tem algumas outras suculentas. Olha as azuis, que dizem que... Infelizmente, não são naturais, né? É uma pena. Eu ouvi dizer. Não tenho certeza disso. Eu vou finalizar lá fora. Tá bom? Olha essa pendente. Isso é pendente, não, né? Como é que fala? Pepadeira. Olha que lindo. Deixa eu achar uma bacia bonita aqui de suculenta. Para eu finalizar o vídeo com vocês. Então, gente... Olha aqui o tamanho dessa. Eu acho que é uma paraguaiança. Vê esse tamanho. Então, ali uma perle. Vou finalizar por aqui. Vou ver se eu consigo nos dois vídeos. Se eu não conseguir, vou colocar a primeira parte. E essa aqui como segunda, tá bom? Vocês me desculpem aí. Que, infelizmente, entendi que as coisas não dão muito certo, né? A bateria caiu de um telefone. Do outro eu tentei também, não deu certo. Mas, valeu a tentativa de dividir com vocês as belezas que eu pude ver. Tá bom? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Um grande abraço.